Pegar o meu salicate. Então, ele aqui. Aí. Agora eu vou fazer um buraco aqui. Vou colocar o meu bico aqui. Aqui está. Vou terminar agora um pedacinho de aive. Eu resolvi ter um Nescau. Mas pode ser leitinho. Pode ser outro produto que tenha esse alumínio aqui. Está vendo? Tá? Aí você vai pegar esse alumínio. Beleza? Vai passar uma lixinha nele. É garantido, né gente? Qualquer tipo de ferramenta consertamos. Olha lá. Mostra lá a bagunça. Está enorme. Aqui é o casarão. É o casarão do conserto. Está certo, gente? Estamos todos bagunçados. Porque é que a gente trabalha demais. Mas...